Bom, salve a nós, estamos juntos, salve ao KD Cultural, presente na casa novamente. E aí, como é que é batalhar agora nesse ruim especial aí, com vários MCs já confirmados aí na cena, como é que é pra te cantar mais uma edição dessa? Na verdade, parabenizar o Banco por trazer essa oportunidade dos MCs chegarem a uma batalha que é o nacional, a importância que tudo isso tem, né, pro coletivo chegar pelotas, alguém de repente lá vencer aqui do regional, né, e depois chegar no nacional, mano. Eu acho que isso aí é muito importante, mas assim, a minha emoção é o remão natural, como toda sexta tinha, agora é um sábado, às tardes, mandar o meu freestyle natural ali, seja o que Deus quiser, né, mano, mas independente de quem vencer, eu acho que o público que estiver presente vai ganhar bastante conteúdo, certo? É, e com certeza a gente vai estar, como sempre, registrando e valorizando aí o trabalho dos manos aí, que estão sempre na batalha e, né, fortalecer mais a cena que já é forte. Com certeza, agradecer a ti pela oportunidade, o Fábio Fóssil, e, pô, você está podendo aqui, ó, rap, tá ligado? Já está sentindo o clima, é, seja. Sentindo o clima, a rua, a calçada, pelotas, botar a nossa city no mapa. Essa é a vida. Olá, Ais, abração, mano.